É de amar E é de caraca, eu vou voltar Quando eu volto pra nascer E é de caraca, eu vou voltar Quando eu volto pra nascer O meu coração pra cá O meu coração será E o meu coração vai ser O meu coração vai E o meu coração será E o meu coração será E o meu coração será Óu rio Óu rio Óu rio Óu rio Óu rio A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.